Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro. Hoje, versão espaguete. Eu como uma boa italiana. Sim, gente, eu sou descendente totalmente de italianos. Eu amo uma massinha. Um espaguete, então... Hum, que delícia! Então bora pro aplicativo pra descobrirmos juntos qual é o valor do espaguete mais caro do aplicativo e qual é o valor do espaguete mais barato do aplicativo. Então, meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei espaguete e agora vamos aos itens. Detalhe que agora o aplicativo me ferrou, tá? Porque agora tá assim, o local e aí o que você pesquisou. Porém, pra eu achar o mais caro e o mais barato, eu vou ter que descer milhões de vezes a mais. Ó, porque ele fica carregando aqui. Antes tinha pelo menos, sei lá, umas 15 opções na tela. Agora não. Agora eu vou ter que descer muito. Então eu já vou começar aqui ordenando por preço. Então aqui começa com 0,01 centavos, né? Que no caso não é nada. E aí começa espaguete. Ah, bacana. Fine, fine espaguete. E vambora, meu Deus. Gente, vai demorar 10 vezes mais. Graças a Deus que temos edição aqui. E pra vocês vai ser rapidionics. Porque aqui mesmo vai demorar, viu? Vou fazer uma coisa inteligente. Eu voltei aqui, vou botar tipo de loja. Restaurante, né, more? E a gente não quer comprar massa do mercado. Então já facilita um pouquinho a vida da criança. Então, gente, ó. Terminando os macarrões espaguetes de mercado, O primeiro que eu encontrei foi o Hagatsu. Eu já tinha visto, inclusive, que eles batiam todos os recordes de massa mais barata. Então vamos aqui, né? R$12,99. E aqui já é outras coisas. R$250 gramas. Enfim, R$12,99 mesmo. Eu amo que eu gravo tudo pra vocês, que depois não dá pra dizer que eu tô mentindo. Tá aqui R$12,99, né? Clica. E olha o que acontece. Algo deu errado. Ou seja, não é esse valor, amores. Não é. Mas a gente vai clicar aqui pra ver quais tem, né? Mais baratzenhas. Ou seja, gente. O espaguete mais barato custa R$15,90. Então aqui, aqui é uma massa normal. E o espaguete é R$49,00. Ou seja, o espaguete mais barato é R$13,99. Aqui temos ele. R$120 gramas de espaguete ao molho branco caseiro. Acrescente seu acompanhamento. Eu não vou acrescentar. Então vai ser R$13,99 mesmo. Então, gente. Finalizando aqui. Prato executivo. Espaguete ao molho branco. Apenas a massa com o molho. R$13,99. Aí aqui tem a taxa de entrega de R$13,99. Totalizando R$28,97. Mas a massa mesmo R$13,99. Feito o pedido de R$13,99. Agora, vocês me aguardem, viu? Que eu vou ficar aqui por uns anos. Pra descer tudo que eu tenho pra descer. Ela tá indo em R$20,00 e já travou o negócio. E é sobre isso. Eu vou ficar aqui. Descer. Ele vai de R$1,00 em R$1,00. Oba! Que bacana! Gente, seguinte. Eu encontrei aqui o espaguete mais caro do aplicativo. Que é R$140,00. Porém, ele é um espaguete de frutos do mar. Com camarão, lula e polvo. E claramente é muito mais caro. Então, eu tô comparando com um de molho branco. Molho quatro queijos. Então, eu tô comparando com um de molho branco. O que não faria sentido. Então, eu vou procurar um pouquinho mais barato. Porém, que seja de molho branco também. Que realmente não faz sentido eu querer comparar uma massa de frutos do mar. Que realmente são caríssimos. Com uma massa de molho branco. Né? Vocês concordam? Então, gente. Agora sim, encontrei um molho branco. Conduta de queijo, parmesão, curado, espaguete ou molho branco. Bacon, azeite trufado. Farofa especial de pão italiano com ervas e amêndoas. Mandamos tudo separado pra você misturar na sua casa. Ai, que legal. R$121,00 é a massa de molho branco mais cara. E olha o momento de ser feliz. Taxa de entrega grátis. Aquela que fica feliz, né? Com o brinde que ganha quando gasta R$3.000,00. Gastando R$121,00, o seu frete é grátis. Olha que beleza. Basicamente, então é isso. Custou R$121,00 mesmo. Então, gente. Temos aí uma grande diferença. Porque é um prato de espaguete. Não podemos esquecer disso. Espaguete não é caro. O que é caro é o molho. Como eu mostrei pra vocês, se fosse um molho de frutos do mar e etc. Realmente explica o fato de ser mais caro. Porém, nós pedimos um molho branco, um molho quatro queijos. Que é o molho mais tranquilo de todos. O mais barato, com certeza. E mesmo assim, temos uma diferença gritante entre os valores. Pelo menos a entrega foi grátis, né? Gente, eu sou muito essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai num restaurante, come um monte. Gasta muito. E aí, ganha duas balinhas e fica feliz pelas duas balinhas que ganhou. Sabe? Eu sou muito assim. Muito, muito. Eu gasto, tipo, com produto de cabelo. Eu compro lá os produtos de cabelo caros. E aí, eu ganho uma bolsinha. Os produtos vêm dentro de uma bolsinha. Eu fico mais feliz pela bolsinha que eu ganhei de graça. Do que pelos produtos que eu paguei e chegaram. Isso é um fato da minha vida. Quem também é assim, comenta. É só pra eu não ficar sozinha nesse grupo. Mas enfim, que os motoboys já estão a caminho com as nossas massinhas deliciosas e cremosas. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente mais barato versus mais caro. Quais alimentos vocês têm curiosidade de conhecer o mais caro e o mais barato do aplicativo. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Que estamos crescendo cada dia a mais. Tá tendo vídeo todo domingo, terça e quinta ao meio dia. Com várias guloseimas, várias comparações, várias provas, várias comidas que a gente nunca imaginou. Eu trago aqui pra vocês. Então já ativa o sininho pra receber a notificação. Fechou? Gente, enfim as massas chegaram. Vou mostrar pra vocês uma por uma. Essa é a massa mais barata. Ela veio uma caixinha. E aqui está a massa. Ela tá parecendo que foi... Que brigou na rua e chegou aqui. Mas ela tá com um cheirinho maravilhoso, tá? Então eu vou colocá-la no prato. E aqui está a massa mais cara. E veio a massa, o molho separadamente. Vem com um manual pra tu mesmo montar a tua massa. E veio com várias coisinhas, ó. Tem uma farofinha de pão. Tem um baconzinho assim pra colocar na massa junto. Veio queijo ralado. E também veio um azeite de oliva. Então é o seguinte. Eu vou montar as duas, né? Vou montar essa aqui bonitinho. E vou colocar essa aqui num prato. Porque, gente, tadinha dela. Vou colocar as duas num pratinho bonitinho. Bem servido. Fingindo que estamos num restaurante. Pra provarmos o espaguete mais caro do aplicativo. E o espaguete mais barato do aplicativo. Gente, seguinte. Aqui estão elas. Coloquei as duas no prato. Esquentei as duas. Essa aqui eu só adicionei o molho. Não coloquei o bacon, a farofinha que veio. Essas coisas. Pra gente poder comparar o mais perto possível. Já que as duas são um molho, né? Parecido. Massa parecida. E esse aqui eu esquentei. Apenas esquentei e coloquei no prato. Agora que a gente vai saber a diferença entre os dois. Esse aqui ficou tão feio no prato porque ele escorreu. Mas tudo bem, né? Quem vê cara não vê coração. Então vamos provar. Olha, gente. Vendo assim, elas estão idênticas, né? Ó. Estão muito parecidas mesmo. Essa aqui tem um cheiro de alho muito forte. Muito, 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 muito forte. Ela até parece um alho e óleo. Mas não podemos ver aqui que tem um molho branco. Então, vamos começar por ela. Eu estou realmente curiosa. É muito barato e vem uma quantidade grande, né? Isso aqui eu como em duas refeições, não em uma só. Vamos ver o que temos aqui. Muito alho. Isso é um fato da vida. Hum, nossa. Gente, muito boa. Super cremosa. Olha isso. Dá pra ver que está super cremoso? Tipo, aparentemente na embalagem parecia que ia ser tipo assim, um pouquinho de molho e umas massas sem nem sentir o molho. Mas está bem cremosa. Acho que também porque eu esquentei e aí meio que distribuiu todo o molho. Gente, eu estou chocada. Chocada. Hum, muito boa. Gente, foi muito barato pra ser bom assim. Meu Deus, que descoberta. Eu amo esse canal, né? Eu já falei quantas milhões de vezes pra vocês. Eu amo porque eu descubro cada coisa. A quantidade de coisas, gente, que eu já pedi, amei, que eu repeti tipo assim, dez vezes depois do vídeo, não está escrito. Eu repito muita coisa porque realmente são descobertas que eu faço. Dificilmente eu pediria uma massa barata assim por um preconceito. Eu nunca imaginei que poderia ser tão bom. Hum, magnífica. Estou chocada. Meu Deus do céu. Juro pra vocês. Chocada. E agora vem neném que essa aqui está com uma cara tão italiana. Tô salivando. Ai, ai. Nossa. Olha a quantidade de molho que tem aqui. Meu Deus, segura. Segura a saliva. Senão daqui a pouco a minha saliva vai fazer parte do molho. porque, juro, tô salivando demais de ver essa massa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Juro. Que isso? Meu Deus do céu. Eu acho que eu gosto mais de massa do que eu imaginava. Meu Deus, ela é muito cremosa. Ela derrete na boca. O que que é isso? Gente, tô apaixonada. Socorro. Meu Deus. Juro. Ela derrete completamente na boca. Ela é muito, 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 muito cremosa. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso na minha vida. Gravando eu comendo espaguete. Eu não vou nem num encontro com um namorado. Comer espaguete eu tô aqui comendo na frente de vocês. Porque espaguete é um negócio difícil, né? Você fica ali, você não sabe se você corta, se você não corta. Se você gira, se você bota na colher. Porque o certo é colocar numa colher, né? E aí tu fica girando. Esse é o certo. Vou falar que isso aqui tá tão bom. Que eu não tô nem aí. De tá aqui chupando espaguete na frente de vocês. Sério. Os dois lugares estão de parabéns. Meu Deus do céu. Juro. Que delícia. Eu tô encantada. Encantada. E eu não consigo parar de comer porque isso aqui tá muito bom. E eu comi demais a outra também. Eu misturaria as duas. Ia ficar um bololô maravilhoso. Nossa, eu amei. Amei. Amei as duas demais. Óbvio que, né? Temos uma conclusão da história. Deixa eu pegar mais um pedacilinha. Mas enfim, como eu estava dizendo, é óbvio que temos uma conclusão. Tô suja, né? Ninguém me avisou. Pelo amor de Deus. Tem que me avisar essas coisas. Enfim, a conclusão é. Minha opinião. Eu comeria as duas pelo resto da minha vida, por todos os dias da minha vida. Juro, as duas são incríveis. Essa mais barata, ela tem um pouco de alho. E o alho, ele me... Não sei explicar, mas eu não sou muito fã do alho, assim, tipo, de sentir o cheiro já me dá um... Mas no sabor, eu não senti tanto. Então, o seguinte. Pensando aqui. Qual eu prefiro? As duas. Porém, se eu for assim, um jantar romântico, eu escolho essa, com certeza. Até porque eu não coloquei o bacon, eu não coloquei a farofinha. Ela tem um nhenhenha a mais. E ela realmente, ela tem um sabor que eu não sei explicar. É um sabor único, de verdade. Ela é muito, muito, muito cremosa. E não sei explicar. Sei que me conquistou, de verdade. Porém, vamos almoçar entre amigos. Almocinho aqui em casa. Tô aqui trabalhando e vou pedir uma massa. Óbvio que eu preferia pagar 13 reais, né? 13, 14 reais. Do que 120. Isso é um fato da vida. Mas, não é uma coisa que eu levaria alguém jantar com essa massa. Sabe, eu achei a apresentação dela meio... Mas o sabor dela é maravilhoso. Então, temos massas pras duas ocasiões. Fechou? Então, agora eu vou comer. Porque, assim, não tô resistindo. E, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag massa. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Gente, vai ter gente me xingando que eu falo massa e não espaguete. Vocês entenderam, né? Tipo, massa é espaguete. Espaguete é massa. Mas eu sei que cada um tem alguma coisa... Ai, não xinguem. Eu não quero, eu sei que eu sou nada. Eu sou italiana.